A história de um cão Esta é a história de um cão, o mais antigo de que há registro na Península Ibérica. O seu esqueleto foi encontrado por arqueólogos no final do século XIX em Muge, Portugal. Esta é uma história de zooarqueologia. Estamos na Península Ibérica e vamos recuar 8 mil anos até ao período cronológico do Mesolítico. Nas margens do rio Tejo, em Muge, houve nessa altura um grande acampamento de humanos. Eram caçadores-recoletores. Neste tempo, o único animal doméstico era o cão. O desta história, conhecido como o cão de Muge, é já adulto. Por essa razão, pensa-se que faria parte do grupo de humanos desde pequeno e deve ter sido muito estimado para viver tanto tempo. Mais à frente, veremos outros aspectos que suportam esta hipótese. O cão de Muge acompanhava o homem nas suas atividades de caça e consumia dos mesmos alimentos. Essencialmente, vivia de uma dieta aquática à base de peixes e moluscos. Terá vivido integrado entre os humanos até à sua morte. Ainda não se sabe a causa de morte, mas pelos vestígios, sabemos que foi enterrado com cuidado. Algo que só começou a acontecer no final do Mesolítico e por toda a Europa. Esta forma cuidadosa de o depositar na Terra sugere que os humanos teriam uma relação afetiva com este animal. Permitiu, além disso, que milhares de anos mais tarde, o seu esqueleto se encontrasse quase completo. Durante milénios, o cão permaneceu enterrado nos concheiros de Muge. Os concheiros, ricos em restos de conchas, proporcionaram um ambiente muito favorável à preservação dos ossos e dentes. Esta condição permitiu aos investigadores recolher muita informação sobre o animal. Quando entramos no período Neolítico, chegam à Península Ibérica vindos de leste outros animais já domesticados. Chegaram quase todos ao mesmo tempo. Bovinos, ovinos, caprinos e também outros cães. Estudos científicos indicam que as espécies de gado foram domesticadas no Médio Oriente e que terão chegado à Península Ibérica por terra ou por mar. Do Oriente, continuarão a chegar novas tecnologias e conhecimentos à Península Ibérica. A roda, o arado, mais tarde a escrita, são algumas dessas inovações que vão alterar o curso da história. A disponibilidade de recursos alimentares trouxe consigo uma explosão demográfica. Nesse, entretanto, o Cão de Muge permanece enterrado e preservado. Mais tarde, no período romano, é erigido, na região de Feliquitas, Júlia Olissipo, atual Lisboa, perto de Muge, um teatro. Era um edifício público, típico das cidades romanas. É na época romana que surge uma explosão de diferentes tipos de cães, dos mais pequenos, os cães miniatura, aos maiores, os cães molossóides, selecionados para acompanhar os seus donos em diferentes atividades. Com a queda do Império Romano, numa Europa povoada de reinos cristãos, constroem-se as grandes catedrais que ainda hoje podemos visitar nas grandes cidades europeias. Os cruzados partem para o Oriente para conquistar Jerusalém. Depois, mais um salto no tempo e chega a altura dos descobrimentos que tão bem conhecemos das aulas de História e em que Portugal teve um papel muito ativo na descoberta e no mapeamento de terras longínquas. Com os desenvolvimentos tecnológicos da Primeira Revolução Industrial, dá-se uma profunda transformação nas sociedades. As fábricas, os caminhos de ferro, as comunicações criam um mundo em rede. Uma grande atenção a este passado muito distante, a pré-história da espécie humana, marca a ciência europeia do século XIX. Assim, em 1863, o geólogo Carlos Ribeiro começa uma prospeção em busca do homem mais antigo nos vales do Tejo. Encontra uma série de concheiros ao longo das ribeiras de Muge e de Magos. Num deles, o do Cabeço da Arruda, encontrou o cão desta história. Estávamos no ano de 1880. Contudo, nessa altura, o interesse estava centrado sobretudo nos esqueletos humanos. Foram escavados cerca de 200 e os restos do cão levados para o Museu Geológico em Lisboa, onde permaneceram fechados numa gaveta. Praticamente ignorados, durante mais de 100 anos. Em 2010, os restos do cão são redescobertos durante uma nova investigação feita aos restos de fauna provenientes de antigas escavações. E de um estudo detalhado surge a primeira publicação que revela resultados biométricos e de contexto arqueológico. E então, na era moderna, com tanta tecnologia, o que se pode saber mais deste exemplar? Sabemos que o cão descende do lobo cinzento. Por análise genética do DNA antigo deste exemplar, suspeitamos que possa ter tido origem no lobo ibérico. E por datação direta por radiocarbono, determinamos que morreu há 7.600 anos. A análise de isótopos, elementos químicos que ficaram retidos nos seus ossos, permite-nos saber que teve uma dieta aquática com forte influência marinha, pois as águas salobras do estuário do Tejo chegavam muito mais a montante do que atualmente. A sua dieta era muito semelhante à dos humanos. Com a participação de médicos veterinários, foram feitas radiografias aos dentes e estimamos que este exemplar tinha entre 2 e 6 anos de idade e, portanto, era um animal adulto na altura da sua morte. Com o passar do tempo, o crânio ficou deformado e com concreções calcárias, o que impede o seu estudo detalhado. Com recurso à tomografia computurizada, podemos agora reconstruir virtualmente o seu crânio e todo o seu esqueleto para análises futuras. E se pudéssemos voltar de novo ao período mesolítico e resumir tudo o que sabemos sobre este achado arqueológico? O cão de Muge viveu há 7.600 anos. Era um animal adulto quando morreu. Tinha 2 a 6 anos de idade. Portanto, foi um companheiro dos nossos antepassados durante anos. Consumia uma alta porcentagem de dieta aquática com influência marinha, valores partilhados com os humanos, o que quer dizer que consumiam dos mesmos alimentos, como comensais. O seu esqueleto não apresenta marcas de corte nem de queima, portanto, não foi consumido. O seu esqueleto foi encontrado quase completo, o que significa que foi depositado com cuidado e enterrado próximo dos restos de humanos, numa demonstração muito clara dos elos emocionais que os aproximavam. Esta é a extraordinária jornada de um animal doméstico mesolítico, que ainda hoje desafia e desperta curiosidade aos humanos. O seu esqueleto foi encontrado com os humanos. O seu esqueleto foi encontrado com os humanos.